O que foi sobre o procedimento de habilidade para um tipo de habilidade como essa? Do momento que o corpo de bombeiro foi acionado, a ocorrência que um dos trens de pouso traseiro não estava sendo acionado, posicionamos nossas equipes no aeroporto, na posição de alerta e é um dos procedimentos, enquanto que a aeronave estava sobrevoando a pista, fazendo a queima do combustível para evitar um risco maior e fizemos o procedimento de prevenção, fizemos a molhagem da pista com os caminhões pipa para evitar o atrito e também evitar a fagulha, faísca ali caso o contato da aeronave na pista ocorreu um risco maior de incêndio e então, no pouso dessa aeronave, foi um pouso que o piloto, bastante experiente, fez com que o risco desde da prevenção até o final do procedimento, que é a parada da aeronave, fez com que não houve nenhuma gravidade maior, ou seja, nenhum princípio de incêndio e também nenhuma lesão ao piloto e ao copiloto que são os dois ocupantes da aeronave. E qual foi o procedimento depois do pouso da aeronave? O procedimento é que a gente faz a resfriagem da aeronave com o sistema de espuma e agora a gente fica no aguardo para que talvez precisar mais, a gente fica na posição também de alerta, né, no volto da aeronave e aguardar ali os procedimentos que seria a questão da perícia, né, a perícia e a liberação em relação à perícia para poder finalizar o concurso. Aparentemente, um dos ocupantes da aeronave, um pouco abalado, um pouco forçado, mas nada tinha mais claro. Felizmente, né, foi com êxito essa ocorrência que não teve, aparentemente, nenhuma lesão. Foi um sucesso, então, até esse ponto, né? Desde o acionamento, né, o pessoal do aeroporto colaborou também e tivemos aí a prefeitura que fez a molhagem da pista e também as aeronaves de combate de veneno das lavouras que também colaboraram molhando essa pista e também fez com que resultasse na finalização da ocorrência com êxito.